Pessoal, Mamãe Falei tá famoso lá fora, hein? Olha só, mas isso não ficou bacana não, vou me explicar porque isso é um problema. Essa notícia foi sugerida por Renan Sueco, replicante e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o caso do Mamãe Falei, eu não preciso explicar pra vocês, vocês já viram, ele foi lá pra Ucrânia dizendo que ia ajudar no esforço de guerra, que ia levar donativos, que ia ajudar as coisas. No final das contas, nada disso parece que aconteceu de verdade, foi só uma jogada de marketing, mequetrefe do MBL, mas antes tivesse acabado nisso, antes tivesse acabado só como uma besteira feita pelo MBL. Foi muito pior do que isso, né? Porque vazaram as imagens, os áudios dele, que ele compartilhou em algum grupo que ninguém sabe ainda qual grupo que é, mas que certamente foi vazado pelas pessoas do grupo, e ele falando coisas absurdas como, olha só, as mulheres aqui são muito bonitas, mas é bom que elas são fáceis porque elas são pobres. Umas coisas assim que, cara, você não dá pra acreditar que a pessoa falou isso. E por mais que falem, ah, não, mas era um grupo privado, ele tava falando com amigos, podia ser só de sacanagem, coisa e tal. Amigo, não se fala isso nem de sacanagem, para com isso, cara, esse tipo de coisa, esse tipo de monstruosidade. Tu tá no meio de uma guerra, as mulheres tão fugindo, tão tendo que deixar pai, filho, irmão, marido na guerra, e tu tá ali falando, olha só, são fáceis porque são pobres. E mais um monte de barbaridade que ele falou lá. Não vou nem repetir porque é mal esse negócio. O que eu quero apontar aqui é outra coisa, né? Beleza, saiu no guardia. Já tá espalhando essa história. E qual que é o grande problema aqui, né? Fizeram a ligação dele com o Moro, dizendo que o Moro ajudou e coisa e tal, mas no final das contas, aquele negócio, vocês sabem que... O pessoal lá fora não tem tanta informação sobre o Brasil quanto a gente tem aqui, né? E pode escapar para muitas pessoas o fato de que, na verdade, o MBL nunca foi um aliado do Bolsonaro, né? Fica claro pra gente hoje, você lembra nas manifestações que o MBL fazia contra o governo do PT, eles explicitamente excluíam o Bolsonaro. Eles queriam, não, a gente vai fazer o nosso protesto aqui, deixa o carro de som do Bolsonaro lá atrás e coisa e tal. Eles explicitamente excluíram o Bolsonaro. A questão é que quando chegou na eleição de 2018 e tudo ficou claro que era Bolsonaro que ia ganhar, aí eles fizeram as pazes, cumprimentaram o Bolsonaro, tentaram surfar na onda e, de fato, se elegeram. Tal como muitos outros deputados que tem aí, que hoje a gente sabe, se elegeram na onda do Bolsonaro. Nunca foram apoiadores do Bolsonaro em si. Só que, lá pro pessoal lá de fora, isso não transparece assim. Aqui, ele bota aqui, Arthur Duval, um congressista de São Paulo, que era apoiador do Brasil, do presidente do Brasil de direita, o Jair Bolsonaro. Ou seja, colocaram o Bolsonaro como ligado ao Arthur Duval, sendo que a gente aqui no Brasil sabe que não tem nenhuma ligação ali. O Arthur Duval, ele falou em determinado momento, ele na eleição, pra ganhar a eleição, ele falou que apoiava, mas ele não tinha nenhuma ligação com o Bolsonaro antes e, logo em seguida, rompeu com o Bolsonaro também. Ou seja, ele usou a fama do Bolsonaro pra se eleger e nada além disso. Pior, na hora de entrevistar alguém aqui do Brasil pra falar sobre isso, quem que eles entrevistaram? Uma pessoa neutra? Uma pessoa qualquer? Não, entrevistaram o Gleisi Hoffman, que é a presidente do PT lá, que é do Partido dos Trabalhadores, do Lula. E aí fala assim, olha só, quão nojento é isso. Isso é o tipo de pessoa que elegeu o Bolsonaro. Ele precisa ser retirado dos seus poderes. Ou seja, reforçaram de novo a ligação dele com o Bolsonaro. É o tipo de pessoa que elegeu o Bolsonaro e coisa e tal. Olha o nível que chega este pessoal. Olha o ponto que eles chegaram de tentar ligar o Arthur Duval a Bolsonaro. Pra nós aqui no Brasil é muito claro, não tem dúvida nenhuma. Arthur Duval nunca apoiou o Bolsonaro antes da eleição. Aí na eleição, como ele viu que ia dar voto pra ele, ele apoiou. Depois da eleição acabou também. Já rapidinho deu um jeito de brigar e sair fora do governo e entrar pra oposição. E o MBL tem feito oposição sistemática ao Bolsonaro desde então. Então pra nós aqui no Brasil é muito claro que Arthur Duval não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas lá fora, olha a imagem que tem. E pior, os caras pegam Gleisi Hoffman pra falar disso. Que coisa isso. Que absurdo. É daí que você vê que a imprensa internacional, esse é o grande problema que eu falo, né? A informação descentralizada e distribuída é ótimo. Mas nós aqui no Brasil temos um problema que é o fato de que pouca gente no mundo, fora aqui do Brasil, de Portugal, de alguns lugares na África, poucas pessoas no mundo falam português ou entendem português. Países como a Índia acabam tendo um destaque muito maior no cenário mundial. Por quê? Porque o pessoal lá fala inglês em termos de importância econômica e coisa e tal. Mesma coisa que o Brasil, até o momento político relativamente parecido. Mas as pessoas lá, quando veem esse tipo de coisa, elas comentam em inglês, falando, não, isso é um absurdo. Arthur Duval não tem nada a ver com Bolsonaro. Ele apenas apoiou por interesse próprio dele na época, mas é outra coisa totalmente diferente. Enfim, Glaze Hoffman não fala, Glaze Hoffman é de esquerda. É lógico que ela vai tentar jogar isso em Bolsonaro. Enfim, eles estão querendo criar essa ligação de que não, esse machismo, essa coisa, esse sexismo do Arthur Duval tem a ver com Bolsonaro. Olha aonde esse pessoal vai. Não é à toa que eu digo, no final das contas, acaba que a imagem do Bolsonaro lá fora é muito ruim. E aí o cara ainda vai e me apoia a Rússia. Putz, Grilo. Tudo bem, eu sei, depois ele voltou atrás e coisa e tal, falou que ficar neutro, não sei o que lá. Ainda acho neutro errado, não tinha que ficar neutro, não tinha que colocar a Rússia no lugar dela, como um inimigo da paz mundial e aproveitar isso pra fazer política. Enfim. É, mamãe falei, tá fudido, tá? Mamãe falei, não se alege mais pra nada, pode ter certeza que a carreira política dele acabou agora. Acho pouco provável ele continuar com o encargo dele de deputado, certamente vai reabrir a Câmara de São Paulo agora, vai ser poucos dias até o pessoal caçar o mandato dele e não vai ter ninguém que vai ter coragem de falar, ah não, não pode, como assim caçar o mandato? Esquece, o cara já era. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho